Salve família, tamo junto, tamo misturado. No vídeo de hoje eu vou te ensinar de maneira fácil, barata, sem você gastar, como fazer a ração do teu cão render muito. E com o que eu vou te falar aqui, pode ter certeza que tu vai economizar. E de não puja ainda vai aumentar a qualidade de vida dele, vai ficar com muito mais saúde. Mas como isso professor, acompanha todo o vídeo, que as dicas são sensacionais, tu vai aprender muito, vai levar o conhecimento pra sempre, se tu tem um cachorro, se tu tem um gato. E não deixa de ver as 8 melhores rações pra cães adultos do mercado brasileiro. Dá uma olhada nessa lista, porque ela vai te ajudar muito. Já compartilha esse vídeo com todo mundo que tem um bichinho, porque esse vídeo vai ajudar. Deixa o like e te inscreve, ó, ativa o sininho. Então família, hoje nós temos uma realidade no mercado brasileiro. As rações estão cada vez mais caras. Pronto, falei. E mais fracas. Ou seja, aumentou o preço e elas estão fracas. Qual é o resultado? O cão e o gato tem que comer muito pra não emagrecer. A quantidade que tu dá é enorme, portanto ela rende cada vez menos. Ele defeca mais e ele acaba não absorvendo tudo que come. Por quê? Porque às vezes você tem que dar mais quantidade, significa que a ração não está sendo absorvida e que ela é de baixa qualidade. Então como fazer essa ração render muito? A primeira dica e a primeira peneira, digamos assim, que tu tem que fazer é saber escolher uma ração forte. E a grande dica que eu te dou é olhar a energia metabolizável da ração que tu está comprando. Vai lá na composição, nos níveis de garantia, embaixo vai ter energia metabolizável da maioria das rações. Para um cão adulto normal, ela tem que ter no mínimo 3.600 de energia metabolizável, se não é fraca. Só que o ideal pra você economizar da menor quantidade é que ela seja uma ração forte. Então você tem que buscar ali 3.800, 4.000, 4.100 e 200 é ótimo. Por quê? Significa que ela é forte. Você vai dar pouco, vai nutrir aquele cão e ela vai render muito. Agora, se tu pega uma ração com energia metabolizável abaixo de 3.600, você tem que dar uma quantia metabolizável muito grande. O cachorro pode emagrecer, ela não vai render. Ah, professor, mas as rações fortes são mais caras. Geralmente as rações mais fortes com esses níveis, geralmente são super prêmio. E qual a dica que eu te dou? A grande dica é você escolher uma ração que seja prêmio especial, que tenha uma energia metabolizável alta. Por quê? Porque daí sim você vai unir o custo-benefício. A gente fez esse vídeo aqui com as rações que rendem muito. E lá tem algumas prêmios especiais. Aconselho tu ver esse vídeo. Mas eu posso citar aqui, por exemplo, a Actus Power Training. Ela tem uma energia metabolizável muito boa e é uma ração com bom custo-benefício. Entre a super prêmio, a gente pode citar com a Atriz Supreme. Você está procurando uma super prêmio top de linha, com uma energia metabolizável fantástica, 4.200. O ideal é ir com ela. Mas a gente tem várias outras no mercado. Não adianta nada também você pegar uma ração super cara, como o Biofresh MD. Ela vai render muito? Claro que vai, mas ela é muito cara, então acaba não compensando. Então a primeira regra de ouro é, para uma ração vender muito, é você saber escolher. E agora um detalhe importante. Geralmente quando as empresas não colocam na embalagem da ração a energia metabolizável, na minha experiência como consumidor, ela tende a ser baixa. Então se tu quer uma ração boa, olha a energia metabolizável, compra rações que tenham a energia metabolizável escrita na embalagem. Daí você vai saber se realmente ela é forte ou não é. O segundo ponto que a gente tem que analisar é, você pode estar jogando fora a ração do teu cão e do teu gato. Por isso que ela não dura, ela não rende, você não economiza. Mas como assim, professor? Família, agora eu preciso que tu entenda a questão da ração. A ração é um alimento estrusado super processado. Ela é hipercalórica. O que significa isso? Que ela foi feita para o cão e o gato comerem uma pouca quantidade e nutrir totalmente ele. E o que acontece com a maioria dos donos de cães e gatos? Eles quando veem na embalagem uma quantidade pequena, eles aumentam. Porque pensam que o cão vai ficar com fome. Daí acontece todo o problema. Fezes amolecidas, o cão fica muito obeso e não rende a ração. E consequentemente, tu gasta mais. Então a quantidade é um elemento crucial para te fazer a ração render muito. E como que tu vai saber a quantidade? Você vai ter que ir na embalagem e cada ração vai ter sua medida. Então você vai ver a quantidade diária que aquele cão tem que comer para dar a ele. Porque daí você vai estar dando na quantidade certa. Você vai economizar, ela vai render e as fezes do teu cão tendem a sair de uma maneira perfeita, dura, sem cega e secada. Claro, se a ração for boa. Nesse vídeo aqui, eu te dei o passo a passo para te não quer errar. Muita gente tem uma medida e usa aquela medida para todas as rações. Então ele compra uma ração melhor, uma pior, sempre aquela medida. E isso está errado. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tu sabe quantas gramas o teu cão tem que comer da ração que tu está dando para ele? Comenta aqui. Eu acho que não. Então, cada vez que você for olhar, comprar uma ração, olha a quantidade diária que ele tem que comer. Aconselho você também a ter uma balança de precisão. Para você medir a ração que tu está dando para ele. A professor, na embalagem, vem o mínimo e o máximo de acordo com o peso. Eu começo no mínimo. Se eu vejo que o cão está emagrecendo, eu dou um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então você pode começar no máximo e também perceber. O cachorro está engordando, então eu diminui um pouco, diminui um pouco. O ideal é você acompanhar. E se você sabe as gramas que você está dando, você vai ter um controle muito mais minucioso. Só que a maioria das pessoas não faz isso. Pega lá uma porção, enche, dá para o cão. E uma coisa muito importante, que eu estou batendo, falando várias vezes aqui nos vídeos. Uma pessoa está dando uma ração, digamos, ruim. É normal que uma ração mais barata, você tem que dar uma quantidade maior. Quando você compra uma ração top de linha, dando um exemplo aqui, biofresh ND, você vai dar uma quantia muito menor, porque ela é concentrada. Então as pessoas, muitas vezes, costumam dar aquela mesma quantia da ração anterior e as fezes do cão, como vai sair? Vai sair amolecidas. A ideia aqui é, se tu dá quantidade a mais do que ele precisa, ele não vai absorver. Mesmo que a ração seja boa, ele vai defecar aquilo. E as fezes tendem a sair mais amolecidas e você, consequentemente, vai estar rasgando o dinheiro. O cachorro vai estar, entre aspas, cargando o teu dinheiro. Pronto, falei! Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu vou te pedir, compartilha. São duas dicas simples e fáceis, mas que na prática vão fazer toda a diferença. Para quê? Para o cão ter as fezes duras, as rezeias secadas, para você economizar e, principalmente, para a ração vender muito. Porque o preço que as rações estão, ninguém mais está aguentando. Então, se a gente pode economizar, e às vezes isso faz economizar muito, é um vídeo que tem que ser compartilhado. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo novo de gasão chegando, super dicas para você e para o teu cão. Tenho certeza que tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau.